Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e temor Os desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu o sinfone E nos quatro cantos o tempo soprou Vem com uma parede de fogo Vem com uma parede de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com uma parede de fogo Vem com uma parede de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós O destino voltaram pra casa Mais 120 anos ficaram Quando de repente ouviu-se o som E do som do canto do vento sobrou Vem como uma parede de fogo Vem como uma parede de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem como uma parede de fogo Vem como uma parede de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem como uma parede de fogo Vem como uma parede de fogo E volta sobre cada um de nós Vem como uma parede de fogo Vem como uma parede de fogo